Finalizando o mês de agosto com um pezinho já em setembro, mês no qual nos despedimos do inverno, exatamente. Dia 22 de setembro encerra o inverno e até lá, gente, parece que não teremos mais frio aqui em Três Lagoas, viu? Até porque as temperaturas que estão, né, previstas para os próximos dias estão subindo cada vez mais. Ontem chegamos a 36,6 graus aqui em Três Lagoas, quase 37 graus. Hoje a máxima também, né, a máxima prevista também é de 36. Porém, já começamos o dia de hoje lá na casa dos 18 graus. Vamos abrir aqui a janela, né, acompanhar imagens de Três Lagoas na janela do TVC agora, porque, olha só, gente, tempo ensolarado, dia ensolarado aqui em Três Lagoas, calor. Vou pedir para o meu amigo Natan esperar só um pouquinho porque, olha, essas imagens maravilhosas do nosso querido repórter Alfredo Neto, né, que fez essas imagens para a gente. Pode, você que está aí acompanhando, pode ver que estava tempo seco, ensolarado aqui em Três Lagoas, calor, né? Então, já sabe que aqueles cuidados com a saúde tem que ter. E essas temperaturas, gente, lá em cima, estão lá em cima, né? A umidade relativa do ar fica lá embaixo. Então, nós chegamos aos 13%, né, de umidade relativa do ar. Uma situação muito crítica para a nossa saúde. Bora saber qual será o grau, né, de calor para esse final de semana aqui na nossa cidade e as demais cidades da região leste. Aqui no nosso painel, olha só, Três Lagoas, mínima de 18 e máxima de 38 graus. Brasilândia, por lá, mínima de 19 e a máxima de 37. Água Clara, mínima de 18 e máxima de 38. Em Aparecida do Tabuado, olha só, mínima de 19 e máxima de 36. Paranaíba, mínima de 19 e máxima de 36 também. E Inocência, mínima de 28 e máxima de 37 graus. Pois é, calor e mais calor e tempo seco e umidade relativa do ar. Essas são as previsões para o final de semana aqui em Três Lagoas, né, e na região leste de Mato Grosso do Sul. Tchau. Tchau.